E aí amigo do tube tudo na paz e aí vai aqui como é que tem tranquila e olha o terneirinho ficar ligado e a mãe tá aqui ó e eu vou subir lanche mostrar aquele cemitério lá para você ó então vamos passar por aqui para não dar galho fica de boa aí vaquinha vai lá com o teu bichinho nós somos tudo da paz tranquilo é mais gostando de mim a não tá por causa do filhote tentar passar como se não fosse nada talvez funcione ó nós estamos na rota do sol em direção a Itati no Rio Grande do Sul a rota do sol ela vai em direção ao litoral a três forquilhas mas não sei se a gente vai chegar até três forquilhas tá então eu encontrei esse cemitério aqui na no meio da fazenda quando eu chegar mais perto aqui em cima eu vou vou dar um giro vou mostrar para você aonde fica esse cemitério então eu já convido a você que não é inscrito aí no canal se inscreve deixa aquele like bonito faz aquele comentário legal eu tô tendo um pouco de dificuldade pela quantidade de comentários que vocês estão fazendo de responder todos mas eu agradeço faça teu comentário tá porque eu sempre tô tentando responder apesar da dificuldade e compartilhe o vídeo beleza bom o cemitério tá aqui ó pra você ter uma ideia olha aonde que nós estamos e olha isso aqui ó pensa numa enorme fazenda eu deixei o carro lá embaixo ó e ali tá a vaca com terneirinho e olha isso é uma fazenda enorme olha quanta vaquinha lá ó cheio e o cemitério fica aqui em cima agora se esse cemitério tá em funcionamento ainda eu não sei mas eu vou tirar uma foto aqui e aí eu vou deixar o a localização no comentário fixado beleza daí se você quiser entrar ali e aqui tem uma cerca na volta ó nem sei por onde entra aqui mas dá para ver que tem um estúmulo bem antigo aí dentro se embora passar essa cerca aí já passei a cerca do jeito meio bruto só passei na cerca ali já era olha os carros passando ali ó olha o tempo também hoje tá fosco vamos dar uma olhada nesse cemitério aqui no meio da fazenda deve ter um estúmulo muito antigo aí vamos olhar algumas coisas aqui olha esse aqui ó Arlindo Arlindo é Clipel Clipel nasceu em 1914 e faleceu em 1988 lembrança de sua família tem um ventinho forte aqui tem um ventinho forte aqui aqui tem um estúmulo que parece ser bem antigo esses dois aqui vamos ver vamos ver aqui já Jovarsio Alves da Silveira que nasceu em 1880 que nasceu em 1880 e faleceu em 1949 saudade da sua esposa e filhos e aqui no lado aqui já Onrorina Onrorina Teixeira Fagundes que nasceu em 1887 e faleceu em 1958 saudade de seus filhos ele faleceu em 49 e ela faleceu em 58 nesse caso estúmulo deles antigo aqui tem outro vamos dar uma olhada João Eberates que nasceu em mil que nasceu em dia dezoito do doze de mil oitocentos e setenta e sete e faleceu no dia dez do nove de mil novecentos e cinquenta e quatro saudade de esposa e filhos antigo né vamos seguir tem muitos túmulos mais novos aqui como essa aqui por exemplo mas não é tão novo que é Maria Orlandina Barros Alves que nasceu em mil novecentos e trinta e sete e faleceu em mil novecentos e sessenta e dois aqui aqui tem outro aqui parece também ser antigo aqui é é Matias Franzen nasceu em mil oitocentos e setenta e seis e faleceu em mil novecentos e quarenta e três pelo que eu percebi aqui a maioria são português mas aqui não tem um não tem alemão por enquanto vamos ver esse aqui parece ser bem antigo e diferente ó vamos ver aqui ah tá ao contrário aqui ó nasceu é o olício joaquim da silva é que tá ao contrário aqui tá ele nasceu em mil novecentos e dezoito e faleceu em mil novecentos e sessenta e seis saudade de sua família as casinhas aqui também ó o azolel que tem dois também Matheus Otávio Costa Feijó nasceu em mil novecentos e oitenta e três e faleceu em dois mil e cinco e Odalina Farias Albenas Albenas que nasceu em mil novecentos e quarenta e seis e faleceu em dois mil e três esses que são bem novos ainda vamos por causa mais antiga aqui que louco olha olha isso aqui ó que diferente ó feito todo de gradezinha e aí cresceu esse musgo na grade ó ele ficou bem diferente lá em cima tem uma araucária e aqui tem vários diferentes ó tem esses com a grade normal na volta e tem esses assim também que fizeram só com 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 essa gradezinha esses menorzinhos assim e vários aqui vamos ver esse aqui que parece ser antigo também Descanse Descanse na paz do Senhor Orvalino Lopes dos Reis que nasceu em mil novecentos e três e faleceu em mil novecentos e sessenta e sete que descanse que descanse na paz do Senhor amém Descanse na paz do Senhor Odolfo Eduardo Hoffman esse é alemão né Hoffman é alemão que nasceu em mil novecentos e treze e faleceu em mil novecentos e sessenta e nove Maria Ana Hoffman não tem mais data ali os números caíram olha o cemitério o antigo isso aqui vamos ver esse aqui que a gente não olhou esse aqui é Valdenor Teixeira Fagundes nasceu em mil novecentos e cinquenta e faleceu em mil novecentos e setenta e nove dezenove anos faleceu Os Fagundes os Fagundes José Teixeira Fagundes nasceu em mil novecentos e onze e faleceu em mil novecentos e setenta e nove é da família né é da família né esse faleceu em setenta e nove e esse faleceu também em setenta e nove no mesmo dia e é da mesma família Fagundes um nasceu no dia um morreu no dia vinte e três do onze de setenta e nove e outro morreu no dia nove do seis de setenta e nove no mesmo ano só em mês diferente vamos ver aqui aqui tem Alcina Fagundes data nasceu em mil novecentos e dezoito faleceu em mil novecentos e noventa e três aqui já querida tia Alzira que nasceu em mil novecentos e vinte e cinco e faleceu em dois mil e dois ele tem mais dois ali só que não dá pra ver mais o nome a data e aqui é um aqui é um soldado ele tem até uma tem até uma arma nas costas dá pra ver na foto ó vamos ver se a gente consegue ver como é que é o nome dele é sei que o sobrenome é Guimarães provavelmente morreu no no exército ele nasceu em mil novecentos e dez e faleceu em mil novecentos e sessenta e cinco cinquenta e cinco anos ele faleceu é é o é o Zenório Zenóbio Zenóbio Monteiro Zenóbio Monteiro de Santana Nasceu em 1903 E faleceu em 1959 Vamos ver o outro Os nomes são Isso aqui dá pra ver que é Santana também Delis Santana Da Silva Nasceu em 1943 E faleceu em 1953 Ou em 58 58 Não, 68 Ela nasceu em 43 e morreu em 68 Aqui tem outro Angelino Monteiro Santana Nasceu em 1899 Nasceu em 1899 E faleceu em 1965 Eita, façane Eita, façane E o próximo Aqui O Olivia Teixeira O Olivia Teixeira Klippel Nasceu em 1904 E faleceu em 1979 É um cemitério É um cemitério No meio de uma fazenda É um cemitério Em direção a Itati Na Rota do Sol Que vai pra praia Que é uma rota muito turística E aqui tem várias tendas Percebi que tem várias tendas Na beira da estrada Vendendo linguiça Vendendo queijo É, cuca Mel É, milho E tem umas outras coisas Que eles vendem também Salame Tudo tipo colonial Show de bola E o cemitério aqui É incrível Olha isso Apesar do dia Não tá bonito Mesmo assim Esse local aqui É muito show de bola Ainda bem que a vaquinha Já tá lá no fundo Não vou precisar Passar por ela É isso aí Espero que você tenha Gostado do vídeo Fica com Deus Deus abençoe você Sua casa Sua família E até o próximo vídeo Se embora passar a cerca Vambora Me esgualetei todo Pra passar a cerca ali É muito encostadinho Mas olha lá embaixo Três ovelhas Três ovelhas grandes E dois filhotes Aliás é duas Não, tá certo Três Ah, elas estão camufladas Atrás ali agora Tá aparecendo mais É três grandes E dois filhotes Tá certo Show de bola Ó a vaca lá de novo Tá vindo Ô vaca Olha, é brabo Onde é que ela deixou O filhote agora Putz Tem que ficar ligado Onde é que foi Que ela botou O filhote dela Tá deitado em algum lugar Aqui Onde é que tá Pra mim saber certo Onde ele tá Pra mim não passar perto Acho que eu vou Vou fazer a volta Por aqui Ó, parou lá E ela tá braba Olha só Putz Onde é que foi Com o terneiro Onde é que ela Colocou o bichinho Será Ele deve tá Deitado em algum lugar Vamos ver Passar aqui Bem no canto Acho que aqui Ainda vou me livrar dela Ela tá olhando Olhando Onde é que tá O terneiro Fica aí Não sei Onde é que tá O terneiro Ele tá por aí Em algum lugar Vamos ver se eu acho E veio Fica aí Bichinho Eu tô de boa Não sei Onde é que tá O terneiro dela Ele tava aqui Ele deve tá Deitado em algum lugar Ó Mexeu de novo Olha Olha Pensa no bicho nervoso Ó Tá procurando O filhote dela Foi embora Ufa O perigo Tá procurando Tchau Tchau